salve salve galera e bem vindo a mais um vídeo no canal e última partida de copa né a grandiosíssima final e antes de a gente começar né o final aqui quem é novo já se inscreve no canal para não perder o próximo episódio nem você que já é inscrito no canal já deixa seu like que eu vou saber que você está interagindo comigo além de só assistir né então é isso na primeira fase de não participou né que começou a jogar na oitava de finais nós precisamos de final a gente enfrentou o que monte passamos nos pênaltis com a gente é de f aqui aí fomos para oitava de finais passamos fácil pelo angeles 3 a 0 quarta de final e de frente o batia 4 a 1 só tivemos só temos um goleiro e o psg macapunice então de olho no início que é o nosso concorrente da final e município enfrentou a vida passou e a gente passou pelo lorenci sofreu um gol passou apertado mas a gente consigo passar e agora agora a gente vai jogar essa finalíssima aqui contra o início lembrando que esse jogo aqui vai ser na íntegra jogo tudo é isso vamos ver quem será o vencedor da copa da França para essa e para essa grande final o início vem com esse time aí né 433 todo de boa vai pro jogo toloy toloy é lento dá para fazer um um gol né as costas dele e que ti ti como é e que ti que esse Paris sem irmã tá aí não sei se acabou empréstimo ele voltou se o início contratou ele né mas a gente tá aí vamos enfrentar esse índice que aí vamos continuar em dois devido o time titular tá cansado porque você já assistiu né o que aconteceu entre o Real Madrid versus o Lille né só que eu ainda vou jogar essa partida então time tá cansado é time dois para jogar a grandiosíssima final tô querendo botar o De Bruyne aqui vamos ver se o De Bruyne tem condições de jogar essa partida 89 tá um pouquinho verde eu acho que cabe cabe De Bruyne aqui no Pereira será será se no Doga Luiz a gente investe aqui Pereira com aí ele vira capitão e é isso qualquer coisa se a gente venceu o título ele levanta a taça o Kevin de Bruyne que é meio armador né mas tá será que ele consegue jogar de aí a vontade de ser um atacante mas não vai dar muito e é isso e vamos ver aí o que que vai acontecer nessa final time dois mesclado com o jogador do time titular de volante De Bruyne tempo limpo se embora finalíssima quanta luta sacrifício para chegar até aqui vale o grito de é campeão para as duas equipes jogão que você não pode perder o alô galera ligada na EA Sports é hoje grande decisão eu sou Gustavo Vilani tem ao meu lado Caio Ribeiro nos comentários da grande final é Lili contra Unice a competição termina hoje é dia de finalmente a gente conhecer o campeão de ver a equipe que vai erguer a taça e bombar em todos os programas de esporte amanhã os dois times jogaram muita bola para chegar até aqui e agora ninguém vai querer o segundo lugar as emoções são grandes e assim também deve ser a dedicação e o esforço de cada jogador de cada jogador para alcançar esse título pegou atenção tem remoto e a vaca deitou lá se foi a jogada essa é a escalação do Lili para você e o Unice vem desse jeito para o jogo providencial para acabar com o perigo que desabe falta daqui pareceu lanche para cartão quero ver a opinião do árbitro o que ele é um papel que fazia dele Caio sensacional tem uma bomba no pé Vilani chuta com muita força sempre que tem espaço e quando pega bem já era é caixa cruza a bola para o meio na área chega bem para afastar o cruzamento vai bem e faz a defesa e o técnico não se conforma que essa bola não entrou seria GOOOOOOOL! ENORME! para inaugurar o placar na final da copa vantagem para dar ainda mais confiança para a equipe olha aí o replay, corner bem batido lá para a área e a finalização também teve seus méritos o embate cabeçou muito bem para fazer o gol 1 a 0 1 a 0 vai recomeçar o jogo Harvey Elliot é falta ou o árbitro prefere mandar seguir? vai conduzindo, descendo para o ataque ele protege e tem pressão grande roubada na defesa dentro da área aqui chegou bem pressionando, toca pela lateral a marcação vai pressionando na saída para o jogo olha só tem espaço pela lateral o usamento fechado demais fácil para o gol Harvey Elliot e eles vão descendo para o ataque balda o árbitro vai chegando os jogadores pedem cartão pressão nele pressão recupera a bola no ataque Harvey Elliot arbitragem a ponta indica mais um minuto de acréscimo vem escandeio será que sai o gol de empate? defende defende não deixa passar pode computar mais um escandeio na conta apita o árbitro a bola rola no parque dos príncipes começa o segundo tempo a marcação fica para trás faz faz o corte para dentro está arriscando o ataque era bom eles perdem a posse boa visão é para fazer agora o gol gol e a final para empatar atacar e com muito tempo no relógio ainda não dá para imaginar nada menos do que um jogo emocionante não dava para perder esse gol olha o replay chegou de cara para o gol e teve imprisa para bater colocado Lahovic bola sendo trabalhada no ataque terço final quero ver jankler todibo eliot tt o coro come na casa do noa car arbitragem deixa o jogo correr aplica vantagem o heliot voa da boleira e pega escanteio cobrado na área Vem o mal, o escanteio Direto para o goleirão Hakimi Achou a opção, mandou por cima É bater O passe é bom, vem o ataque Chaparenco Logo mais é hora de conhecer um dos finalistas da UEFA Champions League A IHV vai transmitir o jogo de volta da semifinal Lili contra o Real Madrid É a partida de volta da semifinal da UEFA Champions League Vale a vaga na final da competição mais importante Atenção para fazer em desembarque É gol Para deixar a equipe à frente no placar da grande decisão Um gol importantíssimo Mas ainda tem muita bola para rolar Olha como a zaga bate cabeça Os jogadores não se entendem E deixam a bola muito tempo dentro da área O adversário só aproveita e bota para dentro Douglas Luiz Metro a metro Ganhando o campo Para tentar o empate no final Kevin De Bruyne Chukwuezy Mbappé Olha a conclusão Passa que passa Perto do gol Quase sai o empate Caioba Fez de certo Arriscou Por pouco no empate o jogo Guga Harvey Elyon Sofiane John Recuperam a posse da bola 44 minutos Vai subir a placa de acréscimos Chukwuezy Acabou A Copa está decidida E tem grito de é campeão Alegria para alguns A Copa está decidida A Copa está decidida De perder a final O time 12 ainda não é suficiente Para segurar uma vitória Para conquistar um título Infelizmente naquela chance Que a gente teve no finalzinho Com o Mbappé Eu toquei errado Toquei no ponta lá Em vez de ser Por Valadovlich Toquei para trás Muito para trás Aí se não poderia empatar A prorrogação E aí poderia acontecer de tudo Mas infelizmente Não foi dessa vez Que a gente conquistou a França Então a gente vai ficar Sem a Liga E sem a Copa da França Quem sabe no próximo Temporário A gente consiga conquistar A dupleta As duas competições Então é isso Se você é novo no canal Chegou até aqui Já se inscreve no canal Para não perder os próximos vídeos Se você já é inscrito no canal Deixa o like Assim eu vou saber Que você chegou até essa parte do vídeo E está interagindo comigo de volta Então é isso Deixando o vídeo por aqui Até a próxima Valeu Falou E eu fui I know you told your friend You're not okay Bye E aí Vamos lá.